Fala aí galera do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Cantor SJ diretamente aqui de Angola, propriamente na cidade do Lubango. Já faz um tempinho que eu não posto vídeo, né? Mas hoje a gente vem para um lugar super lindo aqui da cidade do Lubango. E eu quero que vocês me acompanhem, né? A essa viagem, ok? Estamos aqui na zona da Senhora do Monte. E a gente vai pegar um táxi, né? Até esse lugar. E eu quero que você fique comigo até o final do vídeo, ok? Então, vamos embora. Vaza. Vamos aí. Aqueles carros ficam lá daquele lado. Vamos aqui. Pegar um táxi. Vamos lá pegar o nosso táxi. Tem um carro. Tem um carro que vai sair? Ah, é? Há uma pessoa já... Ah, amigo, chegou agora ou como é que é? Não, vai faltar uma. Ah, sim, vai faltar uma pessoa. Ok, vamos aqui entrar no nosso carro. Ok, vai dar um carro. Ok, olha isso aí, papil... Des papéis aqui... Estou sem antes do vídeo. O que é isso? 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 a vontade na estrada porque passa pouquíssimos carros Olha aí pessoal tem carros parados aqui mas a estrada tá toda livre só para gente voo e E aí tem medo de câmera então tá fugindo agora porque o pessoal conforme eu já falei tem muito medo de câmera basta ver uma câmera e todo mundo fica a fugir mas moro lá é isso Olha aí pessoal aqui é um grande lugar um lugar maravilhoso para fazer safari porque tem muito animal aqui olha aí a placa que diz aí vamos ver o que que tem nessa placa aqui proibido caçar ursos é tem urso já tem urso tem aqui pessoal deve ser perigoso deixa eu me afastar desse lugar e seguir a minha rota pessoal tô a tentar já que a tentar ver se eu consigo pegar um urso de é não tem urso nenhum aqui pega aqui não tem urso nenhum aqui pessoal já estamos há duas horas a andar e ainda não chegamos no nosso destino a gente tá muito cansado mas olha o que tá atrás de mim mais uma fonte de água é o que não falta aqui nesse local fonte de água e ai se dependesse de mim eu parava por aqui né parava por aqui descansava aqui mesmo mas a gente tem que continuar né que para mostrar para vocês a beleza que existe aqui em Angola ok vamos embora pessoal aqui dá para entender que nós estamos completamente envolvidos com a natureza olha aí os as vacas e aí Amiga Tchek o policis Feri fei la vota e poli dê La verite se la busque zampar Oh, Afrika 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 A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 APPLOS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL PRAZIL A CIDADE NO BRASIL PRAZIL PRAZIL APPLOS APPLOS PRAZIL Oh, África Oh, África Oh, África Oh, África Oh, África Então é isso aí pessoal, foi então assim o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Você que caiu aqui de paraquedas, não esqueça Deixa tua inscrição aqui no meu canal Que isso me ajuda muito, ok? Muito obrigado a você que ficou comigo até o final do vídeo Eu sou o cantor SJ Diretamente aqui De Angola, propriamente na cidade do Lubango E a gente está aqui Na Lagoa da Tundavala Fui